Eu não sei que ela chegou tão cedo assim, não. Se esconde, se esconde, se esconde. Oi, meu amor. Oi, amor. Tá bem? Tá bem. E você? Nossa, tá todo lado. É, porque eu tava banhando. Eu tava banhando. O que foi? Você chegou mais cedo? Pois é, eu consegui resolver todos os problemas lá no escritório e resolvi ficar aqui. Com meu maridinho. Que bom, viu? Deixa eu te falar. Oi. A Bárbara passou por aqui? Ela disse que ia deixar um sapato aqui pra mim? Hoje? É... Ela não falou nada, não. E eu nem vi porta batendo, campanha, nem nada. Você tem certeza? Você é muito distraído. Absoluta certeza. Mas eu vou ligar pra ela, tá? Não, não. Precisa, não. Eu tenho certeza que agora ela chega aqui. Espera um pouquinho. Senta aqui. Todo mundo sabe que você é distraído. Não, mas não precisa. Vou ligar rapidinho. Vou ligar rapidinho. Espera aí. Que estranho. Tá vendo? Eu falei. Ela deve estar vindo já. Ela recusou a ligação. Ela já deve estar vindo no caminho. Por isso. Deve ser. Ai, mas eu tava com tanta saudade de você. Eu também, viu? Tava com muita saudade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Depois eu volto pra gente conversar, tá? Tá bom, viu? Tá bom, rapidinho. Vai lá. Vou levar aqui, tá? Me espera aí rapidinho, tá? Tá bom. Eu não sei o porquê que ela veio mais cedo. E agora? O que nós vamos... Ai, eu me pergunto. Você disse que ela era uma dúvida. Mas não era pra eu achar... Desculpa, desculpa. Ai, amor. Esqueci de te falar. Oi, meu amor. Eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Senta. Eu... Na verdade, não foi que eu saí mais cedo, sabe? Do trabalho. É que eu fui no hospital. Oi, meu amor. Você não comentou nada comigo? Você tá doente? O que aconteceu? É porque eu tava me sentindo um pouco mal, sabe? Esses dias pra trás. Aí resolvi ir no médico. Mas eu não quis te preocupar, sabe? Aí... O que foi, meu amor? Você tem certeza que você quer ouvir, né? Fala logo. Você tá calmo? Tô. Pode falar. Eu tô grávida. Você tá grávida, meu amor? Que notícia boa, né? Que bom que você gostou, porque tem outra notícia. O que foi, meu amor? Não é só um. São dois. A gente tá grávida de gêmeos. Gêmeos? Sim. Eu não tô acreditando. Sim. E tem uma coisa que não é muito agradável, sabe? Que o médico me falou. O quê? Parece que tem uma doença transmissível. Eu? Não. Não, não é possível isso? Não, calma. Porque ele disse que tem tratamento. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Não, mas eu... Não, fica calmo. Não, fica calmo. Eu vou deixar você refletindo, eu vou tomar meu banho. Depois, quando eu voltar, a gente conversa, tá? Tá bom. Fica calmo. Só que o que eu vou fazer, eu vou ser pá. Pai? Como assim pá, Ricardo? De dois ainda? Já não basta um, tem que ser dois. Eu não sabia. Como que eu ia descobrir um... Ela acabou de me contar, você viu? O que você queria que eu fazesse? E essa doença? Me diga. Eu tô com meus exames todos em dias. Você queria que eu fizesse o quê? Eu não tenho o que fazer, mas... Mas você lembra que ela... Se esconde aí, se esconde. Oi, meu amor. Ah, eu nem tomei banho, amor. Porque eu tenho que te contar uma coisa. O que foi? É... Na verdade, eu não fui no hospital. Ué, você foi aonde? Não tem bebê. Eu não vou ser pai? A doença tem. Bebê não tem. Eu tenho a doença e você não tem um filho? Não. Sabe o que que é? O que foi? É que... Já tem um tempo... Que eu ando percebendo você muito estranho, sabe? Pode sair daí, sua sem vergonha. Você acha que eu não te vi? Você acha que eu não sei? O que? Essa sem vergonha, esse sonho é dessa aí, ó. Dessazinha. Que se diz minha irmã. Não, mãe, calma. Não, calma, não. Calma, meu amor. Calma, não. Não tem isso o quê, Bárbara? Não tem isso o quê? Não é desse jeito, maninha. Não, você tava fazendo o quê aqui? Não, ela tava me ajudando no negócio. Ah, tava te ajudando o quê? Seu crescimento pessoal? Não, claro que não, meu amor. Ah, não. Eu vou falar uma coisa pra você, queridinha. Vocês dois se merecem, sabe? E você também, é melhor você ir no médico, tá? Porque aqui tá podre. O seu também deve estar. Não, meu amor. Não me chama de amor, não, porque não tem mais isso, tá? Não fala assim. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou tomar meu banho agora em paz. E quando eu voltar, eu não quero nenhum dos dois aqui. Você vai lá no quarto, pega todas as suas... Amor, vamos conversar. Deixa eu falar. Pega todas as suas coisas e vai embora. Porque senão, eu vou ter que puxar pelos cabelos dos dois e colocar pra fora. Amor, vamos conversar, por favor. Some. Isso é culpa sua. Eu te avisei. Eu falei que isso era da merda. Mas claro, você também não tem um pingo de vergonha na cara também, né? Ah, eu não tenho vergonha na cara. Sua irmã. Nossa, como que eu pude fazer um trem desse? Você... E ela não vai tirar essa doença. 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 E ela vai tirar essa doença. Obrigado.